Música Yeah Uh Um brinde à life Cheers Como o Mano Evergaia To aqui ao teu lado, go back Explica isso Aprendi com as lições que a vida é uma life Que a alegria não se encontra apenas numa light Passei de 25 agora quero ter a wife Dizem que a vida é um sopramento porque passa quick Vivo intensamente, cada dia é mais um gift Mandei fumar o ódio, agora só pido no pódio O tempo é curto bro, fecha pelo teu relógio Não esperes por amanhã porque podes fazer hoje Seja feliz sem meticais ou sem euros Um brinde a Deus, thanks pela life Everything is gonna be alright Sem comida na dispensa mas não vou por isos Com dilemas faço amor, ainda és pai do brigo Não há motivos para chorar enquanto estiver vivo Que o feliz do resto minha família é riqueza Não basta-se minha com maçã já que tenho presa Viver é mágico Viver é mágico A urgência da vida não está no imediatismo Divino propósito, vem Divino propósito Viver é mágico, amor As galas e tocam nas esquinas Inspiram o meu povo e curandeiros nas casinhas Enquanto presidentes falam e enchem latrinas Esquecem-se das minhas recomendações Mas bandos como eu Brindam corações Um brinde A Neca O Xingufa O Ódio é nota zero O Amor é nota 20 Escobardo é Pablo Trafica amizade O XVI E o Xingufa O Xingufa Hip hop, achaiar rockers aqui com vosso crack Manoas a Gaia, o povo já sabe Viver é mágico, viver é mágico A urgência da vida, não estando em mediatismo Divino propósito, vai, divino propósito Viva-te amor, viva-te amor Viver é mágico, viver é mágico A urgência da vida, não estando em mediatismo Divino propósito, vai, divino propósito Viva-te amor, viva-te amor Viva-te amor, viva-te amor Viva-te amor, viva-te amor Viva-te amor Viva-te amor